Estúdio Sertanejo, oferecimento, Devale Empreendimentos, na Meia Praia, em Itapema. Desde 2010, construindo apartamentos com qualidade e segurança. A certeza do melhor negócio. Devaleempreendimentos.com.br Mais uma noite de festa Mais uma vez estou chegando Estúdio Sertanejo, apresentação Jefferson Bianchi Alô Brasil, estamos chegando com mais um Estúdio Sertanejo. Quero mandar um abraço muito especial para o Estadão da Bahia. Pessoal do Espírito Santo também, Rio Grande do Norte Todo o Nordeste, querido Piauí Pessoal mandando muitas mensagens para a gente Curtindo as nossas redes sociais É muito bom o teu carinho Você sabe que esse programa é feito para os telespectadores Mais selecionados do Brasil E eu convido você a fazer uma viagem a partir de agora comigo Na Boa Moda Sertaneja, né? Boa música, afinal de contas hoje é domingão Você que está nos acompanhando aí também No início da noite, quinta-feira, meia-noite É muito bom ter o carinho da sua audiência também É o Estúdio Sertanejo que está só começando Em nome de Devale Empreendimentos em Meia Praia, Itapema Visite o site devaleempreendimentos.com.br E veja tudo o que está acontecendo em Meia Praia, Itapema Essa praia, essa cidade que é uma das cidades Um dos litorais mais bonitos do Brasil Venha conhecer e venha morar Venha investir aqui com a gente Devaleempreendimentos.com.br Visite aí o seu corretor Vamos que vamos! Pra começar o nosso programa Uma música muito linda O Caipira e o Doutor Roda que a moda é bruta demais Você fazia dos dias ruins Dias tão maravilhosos Eu adorei brincar de ser feliz E pena que acabou Foi bom enquanto durou As férias terminaram E pra casa se voltou Dessa vez quem vai atrás sou eu No próximo ônibus em barco Ou chamar ela pra juntar os trapos Oh, não tive coragem De bater na porta E pela janela um cara de jaleco branco Chamando ela de amor 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 O cavalo chorou Dessa vez quem vai atrás Sou eu Com o próximo ônibus embarco Vou chamar ela pra juntar os trapos Eu não tive coragem De bater na porta E pela janela um cara de jaleco branco Chamando ela de amor Como teve coragem Tocou o peão pelo doutor Foi tanto sofrimento Eu não tive coragem De bater na porta E pela janela um cara de jaleco branco Chamando ela de amor Como teve coragem Tocou o peão pelo doutor Foi tanto sofrimento Que até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Estúdio Sertanejo Ramiro e Rafael Aqui no Estúdio Sertanejo Hoje está um dia meio nublado A gente está em Brusque Santa Catarina A cidade que nos acolhe Direto do Hotel Montes Um hotel muito lindo Quero agradecer desde já A Nayara Toda a equipe de marketing Do Hotel Montes Que cedeu pra gente Esse cenário maravilhoso Pra gente estar levando pra você A boa moda sertaneja Alegria autoastral E energia positiva Nesse domingão É muito bom ter você Junto com a gente É o Estúdio Sertanejo Gente, visite lá As nossas redes sociais Instagram Twitter Facebook Nosso canal do Youtube Todo domingo de manhã Programas inéditos Também tem muita coisa legal Nos programas anteriores Nossa história toda está lá E eu convido você a conhecer Beleza? Deixa eu mandar um abraço especial Pro Marcelo Montes E pra Samara Que estão sempre ligados com a gente Aqui no Estúdio Sertanejo Também Vamos curtir moda sertaneja Moda bruta demais Roda porque a moda é boa Obrigou comigo em plena sexta-feira E pensou que eu ia ficar em casa Esperando ela ligar Eu tô facendo igual cachorro sem coleira Tô off até segunda-feira Desliguei meu celular Brigou comigo em plena sexta-feira E pensou que eu ia ficar em casa Esperando ela ligar Eu tô facendo igual cachorro sem coleira Tô off até segunda-feira Desliguei meu celular Não sei se é coisa do destino Mas a noite é open bar É hoje que o trendis anda Eu tô solteiro nesse final de semana Quem diz que me viu mentir? Eu sou o melhor namorado do Brasil É hoje que o trendis anda Eu tô solteiro nesse final de semana E quem diz que me viu mentir? Eu sou o melhor namorado do Brasil Brigou comigo em plena sexta-feira E pensou que eu ia ficar em casa Esperando ela ligar Eu tô facendo igual cachorro sem coleira Tô off até segunda-feira Desliguei meu celular Não sei se é coisa do destino Mas a noite é open bar É hoje que o trendis anda Eu tô solteiro nesse final de semana Quem diz que me viu mentir? Eu sou o melhor namorado do Brasil É hoje que o trendis anda Eu tô solteiro nesse final de semana E quem diz que me viu mentir? Eu sou o melhor namorado do Brasil Quem diz que me viu mentir? Eu sou o melhor namorado do Brasil Quem diz que me viu mentir? Eu sou o melhor namorado do Brasil Eu sou o melhor namorado do Brasil Brigou comigo em plena sexta-feira E pensou que eu ia ficar em casa E esperando ela ligar Estúdio Sertanejo Léo e Rafael Quem diz que me viu Mentiu, hein? É o Estúdio Sertanejo Que moda bacana Você é artista do Brasil inteiro Quer fazer parte aqui Do Estúdio Sertanejo Trazer sua moda pra cá O seu clipe A gente vai ter o maior prazer em rodar Entre em contato com a nossa produção O telefone tá no rodapé do vídeo Manda aí o seu material Que eu não tenho dúvida alguma Que você vai fazer parte aqui Junto com a gente Deixa eu mandar um abraço especial Pra cidade de Guabiruba São João Batista Nova Trento Tijucas Itapema Pessoal de Balneário Camboriú também Um abraço especial pro meu parceiro Gilmar Brasil Programaço todo dia, né? De segunda a sexta Às 5 horas da tarde Com o melhor das bandas do Sertanejo Lá na Transamérica Hits De Tijucas Um abração aí pro Gilmar, beleza? E pra todas as emissoras de rádio Também que transmitem O programa Gilmar Brasil E o programa Estúdio Sertanejo A gente vai pra um rápido intervalo E volta já Te ajeita no sofá Que hoje o bicho vai pegar Na cidade que mais cresce em Santa Catarina Nós da Devale Empreendimentos Estamos desde 2010 Edificando sonhos na meia praia Em Itapema Empreendimentos entregues antes do prazo 100% legalizados e documentados Oferecemos qualidade e segurança aos nossos clientes Temos duas obras em andamento Neste ano vamos entregar o Brisa do Vale Aproveite Últimas unidades à venda Em construção temos também o Porto Vila Com apartamentos de quatro suítes na quadra do mar E em fase de lançamento O Residencial Vale do Sol Com apartamentos de duas ou três suítes Na região central da meia praia Vale com seu corretor de confiança Peça por nossos empreendimentos E tenha certeza do melhor negócio Venha desfrutar deste paraíso você também Segue na GPS Tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Por apenas 5.800 reais Ou em 12 parcelas de 483,33 centavos Entre em contato com a Cegna WhatsApp 49984213845 Ou contato arroba cegna.com.br Para você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha, passadeiras, tapetes pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés Já estamos de volta com o Estúdio Sertanejo É muito bom ter o carinho da sua audiência Nós estamos aqui no Hotel Montes Em Brusque, Santa Catarina Aproveitar e mandar um abraço E agradecer a toda a equipe do Hotel Montes Que cedeu o espaço aqui Para a gente estar levando o Estúdio Sertanejo E o hotel que está sendo o cenário Do programa de hoje Já foi do programa da semana passada E com certeza está tendo um aproveitamento muito bacana Hotel Montes Na cidade de Brusque Em Santa Catarina No Vale do Itajaí Vamos que vamos Estúdio Sertanejo Agora a gente segue para o último bloco Levando para você A boa moda sertaneja Neste super domingão Como é que está o teu domingão aí? Já abriu aquela gelada? Beba com moderação E se beber já sabe, né? Não dirija Toca a música que é bruta demais essa moda Dor de Cotovelo Sente a pressão assim E daí se eu pego todas que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Há 24 horas e 40 segundos Ela me deu fora E contou pra todo mundo Disse que eu não falho nada Que eu durmo bebado Acordando nas calçadas Ela falou que pra mim nunca voltava Mas foi só me ver com outra vez Aquela cachorrada E daí se eu pego todas que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Isso é Davi Fernando Escuta 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 Tá com dor de cotovelo Há 24 horas e 43 segundos Ela me deu fora E contou pra todo mundo Disse que eu não falho nada Que eu durmo bebado Acordando nas calçadas Ela falou que pra mim nunca voltava Mas foi só me ver com outra vez Aquela cachorrada E daí se eu pego todas que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas que eu me lembro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas que eu me lembro Tá com dor de cotovelo Estúdio Sertanejo Tá aí então Davi e Fernando No Estúdio Sertanejo Tô mais perdido Que segue em tiroteio Falando que é o último bloco Se nós estamos no bloco do meio Que nada Tamo tranquilo e sereno Igual o baile de Moreno É o Estúdio Sertanejo Pros telespectadores Mais selecionados do Brasil Alô Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Não importa onde você esteja nos assistindo O importante é que a gente tá ligado Na mesma sintonia Vamos que vamos Mais moda no Estúdio Sertanejo Passando pela Passarela de Sucessos Minha fama de sem coração Tá espalhando por aí Mas a minha versão da história Ninguém parou pra ouvir Só porque eu não ligo E nem mando flores Tampouco abre a porta do carro Não sou ciumento Não sou ciumento Mas aqui dentro Amor é mato Eu não sou chupro não É que esse coração aqui foi maltratado Por se deixar de lado abandonado Feito um cão Eu não sou chupro não Esse é só meu jeitão Esse é só meu jeitão É que esse coração aqui foi maltratado Usado, agadulizado Que nem um pano de chão Que nem um pano de chão Eu não sou chupro não É que esse coração aqui foi maltratado Por se deixar de lado abandonado Feito um cão Eu não sou chupro não Eu não sou chupro não Eu não sou chupro não É que esse coração aqui foi maltratado Usado, agadulizado Que nem um pano de chão Que nem um pano de chão Eu não sou chupro não É que esse coração aqui foi maltratado Por se deixar de lado abandonado Feito um cão Eu não sou chupro não Esse é só meu jeitão Eu não sou chupro não Esse é só meu jeitão Estúdio Sertanejo Não sou chupro não Que nada, somos chupro demais Estúdio Sertanejo Olha, curta também gente As nossas redes sociais viu Instagram, Facebook, Twitter Pessoal que está nos curtindo hoje Está nos curtindo agora também Através do nosso canal do Youtube É muito bom ter você junto com a gente Aproveita e já se inscreve no canal né Dá aquele joinha ali Que é muito importante para nós também Você que tem a sua empresa Está assistindo o programa Tem a sua marca Quer levar para o Brasil inteiro Tenha certeza que a gente vai fazer um trabalho excelente Porque se você está vendo O seu consumidor O seu cliente Também está Beleza? Vai ser um prazerão Ter você junto com a gente E é claro Você vai estar também Alavancando Esses novos talentos Que estão começando agora Estúdio Sertanejo Vai para um rápido break E volta já já É correndo tudo Igual enterro de pobre Sai daí não! Na cidade que mais cresce em Santa Catarina Nós da The Valley Empreendimentos Estamos desde 2010 edificando sonhos na meia praia Em Itapema Empreendimentos entregues antes do prazo 100% legalizados e documentados Oferecemos qualidade e segurança aos nossos clientes Temos duas obras em andamento Neste ano vamos entregar o Brisa do Vale Aproveite Últimas unidades à venda Em construção temos também o Porto Vila Com apartamentos de 4 suítes na quadra do mar E em fase de lançamento O Residencial Vale do Sol Com apartamentos de 2 ou 3 suítes na região central da meia praia Fale com seu corretor de confiança Peça por nossos empreendimentos E tenha certeza do melhor negócio Venha desfrutar deste paraíso você também Segue na GPS Tecnologia 100% brasileira apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Por apenas 5.800 reais Ou em 12 parcelas de 483,33 centavos Entre em contato com a Segna WhatsApp 49984213845 Ou contato arroba segna.com.br Para você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjunior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés Já estamos de volta com o Estúdio Sertanejo Falei que era rapidinho É correndo tudo Vamos que vamos Gente, deixa eu falar pra você Da Devale Empreendimentos Você conhece o litoral norte catarinense A cidade de Meia Praia em Itapema Você que não conhece Vem pra cá Porque você vai se surpreender Um dos litorais mais lindos de Santa Catarina Vem pra Meia Praia Itapema Ou conheça Entra na internet aí Você que não conhece Já vai e veja Vai se surpreender com certeza Tá afim de investir Tá afim de trazer segurança Pra sua família Vim morar pra cá Entre no site www.devaleempreendimentos.com.br Veja tudo que já foi feito Tudo que está em andamento Pra você com certeza Você com certeza Vai se surpreender www.devaleempreendimentos.com.br Desde 2010 Edificando sonhos www.devaleempreendimentos.com.br Obrigado pela parceria de sempre Da Devale Nossa parceiraça Aqui no Estúdio Sertanejo E não estou rasgando cena não Viu gente Entra lá no site Você vai se surpreender E eu não tenho dúvida Se você está buscando Qualidade de vida Pra você Pra sua família Para os seus investimentos Você vai vir pra cá Vamos que vamos O Estúdio Sertanejo Agora toca uma moda Bruta demais Direto do Hotel Montez Na cidade de Brusque Em Santa Catarina Roda pra gente Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego Tu és Em Teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai Eu amo Sua presença Teu sorriso É vida Em mim Eu seguro Em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais um Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu sei Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Kalo La sertanejo. Gabriela Rocha, que música linda, né, gente? Foi escolhida a dedo, com certeza, pra esse domingão de manhã, pra trazer paz pra você e pra toda a sua família, pra você que tá curtindo o nosso programa, pra você que tá curtindo também a nossa reapresentação, as quintas-feiras, a meia-noite, né? Um ótimo início de noite pra você também. A gente vai ficando por aqui, prometendo voltar na semana que vem, neste mesmo horário e neste mesmo canal, pra você, pro telespectador mais selecionado do Brasil. Estúdio Sertanejo, visite as nossas redes sociais e um abraço muito carinhoso também pra você que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube, através da internet. A gente volta semana que vem. Tchau! Se Deus quiser, a gente volta e principalmente se os homens permitirem. Valeu, gente!